Fala meus queridos jogadores e jogadoras aqui do Jurassic Evolution e do canal também Estou aqui com um mod bizarro que na verdade chega a ser até fofo Que é justamente como vocês estão vendo aí no título, o Garfield Numa distribuição, Turner International, Garfield e seus amigos No Jurassic Evolution eu não sou muito familiarizado com o universo do Garfield Mas eu sei que tem outros personagens também como o Nermal, a Arlene E além claro do próprio Garfield e também do cachorrinho ao qual eu esqueci o nome agora Se você aí é fã por favor deixa aí nos comentários qual é o nome do cachorrinho que eu esqueci Mas enfim, acredito eu que eles tenham trazido pelo menos a Arlene e o Nermal Eles só substituíram a skin aqui, eu estou utilizando, na verdade eu não né O mod está utilizando o Brachiosauro para poder transformar em Garfield Então teremos um Garfield gigantesco Eu achei que eles iam mudar tipo, sei lá, como sanguinato Mas não, pegaram logo aqui um Brachiosauro né, só para a grandeza do Garfield E sem mais enrolação vamos aqui liberar logo o Garfield Eu quero ver essa bizarrice aqui com vocês, é a primeira vez que estou vendo Até por isso eu não sei se eles colocaram os outros personagens ou colocaram Então vai ser uma surpresa até para mim Vamos ver, vamos lá, vamos lá, liberar aqui Saindo então da jaula o Garfield Olha só Todo pomposo saindo Parece que está desfilando Nossa E ali utilizou um fantasma né, para atravessar Mas olha que irado Galera, não dá para dizer que não é bem feito Tipo no quesito pelo menos do modelo né, no caso A animação que está meio esquisita, mas tudo bem Ai, olha isso, sério Ó E deu um grito da Brachiosauro Se bem que eles não mudam né, tipo o som Geralmente é só o modelo Quando eles substituem o dinossauro E olha, ele está andando aqui, bem calmo Será que ele vai se alimentar mesmo aqui do alimentador? Ó, está andando Eu coloquei aqui um Velociraptor Que não está entendendo nada Peraí, essa skin aqui eu conheço Essa skin aqui eu acho que é da Echo Não tenho certeza Ou talvez seja da Charlie Acho que é da Echo Que é meio laranja Enfim, vamos liberar os próximos aqui Vamos ver Eu coloquei todas as skins Então alguém vai ter que sair aqui colorido Olha só a Arlene Eu falei que poderia ter outros personagens Tudo bem que na realidade eles só mudaram a skin aqui do Garfield né Mas a gente usa a nossa imaginação E podemos dizer que é a Arlene Muito legal Não, realmente de fato é só o Garfield com uma outra skin Está saindo aqui Já coloquei para liberar os outros? Já Eu também coloquei, olha só quem Olha só quem A Indominus Rex Ou Ultimasauro Porque eu não lembro se eu deixei o mod ou não Então um desses dois irá atacar os coitados aqui E pelo visto eu acho que só são É que está saindo outra Arlene aqui Mas pelo visto eu acho que só são duas então O Nermal Acho que é Nermal assim que se pronuncia Ele não existe Aqui no mod ainda Pode ser claro que no futuro eles Vão colocar os outros personagens E deixar pelo menos diferente um pouquinho E não só a skin do Garfield aqui com Mudada no caso Só isso Você está falando sério? Mas enfim Vamos liberar também já A Indominus Rex Ou Ultimasaurus Vamos ver E está saindo tudo daqui Olha o tamanho dos meninos Olha o tamanho O cara é gigante Talvez até tenha aumentado um pouco o tamanho Em relação ao Brachiosauro Eu não sei E ele come com telepatia Olhando Uma dádiva dos ninjas Encarando a comida É que é que nem o Chuck Norris Ele não se alimenta É a comida que se alimenta Não Espera aí Que viagem é essa, velho? Eu falei errado Mas enfim Vocês entenderam a piada Ai, ai As Arlanes aqui tudo Se olhando Só um Garfield Para várias Arlanes E tá Tem um Parasauro aqui Isso aqui é muito sem contexto Um Parasauro E aqui um Garfield De, sei lá Cinco metros de altura Seis metros de altura Olha só O Ultimasaurus está aqui Ah não O Ultimasaurus Eu só quero ver O Ultimasaurus eliminando Sério Como será que vai ser isso? Vai ser bizarro Já deu um grito aqui E é Ultimasaurus Não é Indominus Tá, e aí? O que que tu vai fazer Ultimasaurus? Ultimasaurus versus Garfield Aqui, vamos ver Novo crossover Ó, saiu correndo Não quis nem saber Sério que ele Preferiu pegar Caraca Preferiu pegar O coitado do Paras Que tava de boa Ali sem fazer nada Tava tranquilo Tomando água Calmo E foi pego Tadinho dele Tá, mas vou ficar olhando aqui Os Garfield Tudo Eu não sei se eu chamo Da Arlene Ou Garfield Mas não vai ter errado De nenhuma maneira É Realmente Mas enfim Os Garfield aqui Tão encarando Agora indo em direção A Ultimasaurus A Indominus Modificada Será que a Indominus Vai atacar esses Garfield? Não sei Mas tá Deu olho aqui, ó Eu acho que vai pegar Vamos ver Quem será que ela vai escolher Tem cinco E aí? Tá em dúvida? Eu não posso É grande demais E agora parece que Tão migrando Tão indo pra outro lugar Tão se afastando Aqui do Ultimasaurus Uma boa escolha Muito bem feita Aqui tá o Raptor Andando pra lá e pra cá Só passeando Enquanto isso O Ultimasaurus Observando ali E olha só Parece que tem um Garfield Querendo encarar Que a Arlene tá sinistra Ó, tá indo pra cima Ih, vai deixar O Ultimasaurus O Raptor correndo Lá assustado Parece que Ó, vai tomar água Olha só Ela vai tomar água Ó, tá indo tomar água Quer dizer Tomando água Por telepatia E opa Parece que temos aqui O primeiro ataque Do Timassauro Chegou Mordeu o rabo Mordeu a perna Mordeu o pescoço Empurrou E caiu Nossa, já era Parecia uma torre caindo Mas sei lá Muito esquisito Me ajuda aqui, pô Vai, vai lá Eu vou cair Eu vou cair Aí, caiu Tá até machucado Olha só Fizeram o trabalho De colocar o modelo Machucado Quando é atacado Ih, vai atacar outro já? Ah não Tá olhando ali Pro Raptor Ok E os garfos daqui Tudo feliz Só que não Olha a carinha do garfo De malícia Olha a carinha É assim que toma água É um novo jeito Só pode E olha Só Raptor Versus Ultimassaurus Seu correndo Deixaram a carcaça aqui É, beleza Tem que ser, né Tinha que ser o híbrido É normal Ultimassaurus Tá ali atrás Observando Pode ser que ele ataque Mais um Não sei Mas tá ali ao redor Já fez a sua primeira vítima O outro tá correndo aqui Indo embora Esse aqui é esperto Muito bem Bracossauro 3 no caso E o que vocês acham, pessoal? Será que eles deveriam Investir nesse mod? Ou alguma outra coisa Mais bizarra? Que outro personagem Vocês gostariam de ver? Não do Garfield Só no caso Mas De outro universo Tipo, por exemplo Sei lá Do Homer Do Simpsons Só um exemplo aqui O que vocês acham Que deveria aparecer De mais bizarro? Ou isso aqui É bizarro demais A ponto de tipo Nem deveria ter mod disso Mas é que é mod, pessoal Então tipo Tudo bem, sabe? É só pro pessoal Se divertir Baixa quem quiser E tudo mais Até aqui vamos ter Outro ataque agora Do Ultimassaurus Vamos ver com mais clareza Deixar bem mais próximo Aqui do que da última vez Pronto Vai chegar aqui pelo lado Ó, mordou na perna De novo Pegou na barriga E derrubou Parece um balão Não, na moral Agora que eu olhando melhor Parece um balão Sabe aqueles balões depostos? Então, exatamente Parece aqueles balões caindo Mas é muito bem feito o modelo Isso a gente não pode negar Realmente, de fato É bem feitinho Ficou bem legal Tudo bem que tipo Não tem modificação, né Do um pro outro Mas eu acho que pode ser Que talvez Nem seja o objetivo do cara Fazer tipo a Arlene Sabe? Era só uma skin diferente Mesmo Não sei O que vocês acham aí? O que vocês acham? E bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Parece que o Ultimassaurus Vai fazer mais uma vítima aqui Ou não? Não, não Ou sim Tá de costa aqui Caraca Vai estar atacando tudo mesmo Tá nem aí A agressividade é mil E tá com fome Não come Só elimina É igual A Indominus no filme Exatamente parecido Mas bom Valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Só mostrei aqui esse mod mesmo Que eu achei engraçado E também alguns inscritos Falaram pra mim no Instagram Pra eu trazer O que eu agradeço muito Valeu a todos Então não se esqueça De deixar o seu likezão E principalmente De deixar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos E caso você queira Que eu traga algum mod Para vocês Verem aqui É só me mandarem no Instagram Ou sei lá Aqui no canal mesmo Me avisarem Que eu vou estar atento E de repente Aparece aqui né Não sei Valeu a todos E fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri